E já é o Galeão de novo, tá vendo? A gente passou agora de sentido contrário Agora estamos indo lá para o nosso bairro Vamos atravessar ali a linha amarela A linha vermelha, depois a linha amarela Lá do outro lado é Niterói Lá de cá é o Rio de Janeiro, onde tem o Pão de Açúcar, tá vendo? Esse viaduto aqui, no sentido que o pessoal está subindo ali É que vai para o aeroporto internacional Ali tem o chão, vamos ver se eu consigo pegar alguma placa lá Retorno, não, aí está naquela placa amarela lá longe É a placa para direcionar o pessoal para ir para o aeroporto internacional Esse viaduto aí, tá vendo? Viaduto vai direto Você pega ele ali, na entrada da ilha Ou você vai por aqui, que nem esse pessoal está vindo aqui, para a entrada da ilha Ou então naquela pista de lá Naquela pista de lá, tá vendo? Lá do outro lado É a pista que vai para o aeroporto internacional do Galeão Aliás, aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim Que é o nome oficial do nosso aeroporto internacional aqui no Rio de Janeiro Pessoal, aqui ó Essa é a entrada da ilha Essa é uma das únicas entradas da ilha O resto é só mesmo navegando A entrada é essa aqui, só tem essa Só tem essa entrada na ilha Esse viaduto aqui Você cruza o viaduto E do outro lado de lá Tem a outra parte da linha vermelha também Que dá para ver a igreja do Nossa Senhora da Penha Aqui a gente está indo para o sentido centro, Copacabana Viu? Isso aí Ali é o fundão, ó Lembra daquele hospital do fundão? Ali é o terminal rodoviário Agora, é do BRT E aqui é o hospital do fundão Está muito abandonado esse hospital Nossa Olha só como é que ele é enorme O hospital do fundão Aqui na ilha do Governador, no Rio de Janeiro Muito abandonado esse hospital Nós vamos já pegar praticamente a linha vermelha Para poder pegar depois a linha amarela